Puxa, só o Marcão, só o Marcão na tela aqui, porque a ponte da Avenida das Pirâmides foi liberada após reforma. Conta pra gente, Marcão. Boa tarde, meu irmão. E aí, Branquinho, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Exatamente, Branquinho, foi liberada a ponte, viu? Inclusive, Branquinho, a gente tá naquele período de festa junina, né? Começou junho, festa junina, tem também a quadrilha, até aquela parte assim... A ponte caiu! Já consertou! E consertou mesmo, viu, Branquinho? Vamos ver aqui, olha só, vamos olhar como que está a ponte aqui, vamos caminhar sobre ela, tá confiável. Isso porque, Branquinho, o que aconteceu aqui? No ano passado, no final do ano passado, veio uma forte chuva aqui no meio da ponte, e aí veio muita terra também e acabou danificando a estrutura dessa ponte, que é uma das principais ligações até o senador Canedo, que liga lá na GO, liga essa região lá na GO. E aí, a ponte ficou interditada. E aí, já nesse ano, a prefeitura realizou, iniciou, né, a obra pra revitalização da ponte. E aí, o que eles precisaram fazer, Branquinho? Eles precisaram alargar, né, alargar um pouquinho o rio, colocaram essas pedras aqui, pra que a terra não desça aqui nessa região. Foi um trabalho realizado aí por quase 15 funcionários durante dois meses, utilizaram duas escavadeiras. E agora, tá aqui nessa ponte de 12 metros, ela tem duas faixas, Branquinho. E agora, ela tá funcionando. Funcionando, desde o início dessa semana, a prefeitura já liberou, os motoristas já podem passar por aqui. Portanto, tá liberado e a ponte, enfim, já tá consertada, Branquinho, o pessoal pode passar por aqui. E aí, o que a prefeitura vai fazer ainda aqui nessa região? Vai fazer a sinalização. Ainda falta a sinalização, que o pessoal já está providenciando, né, pra orientar todos os motoristas por aqui direitinho. E aí, na sequência, vai ficar tudo perfeito pro pessoal seguir aí, de Senador Canedo pra Goiânia, e também de Goiânia pra Senador Canedo. Gostou da nossa festa junina aí, Branquinho? Gostei, tá rimando, tá numa sintonia aí, legal, viu? Pode continuar. Vai continuar sendo repórter, beleza. Porque como cantor, é igual eu, uma negação. Valeu, meu irmão, daqui a pouco a gente volta. E olha só, tá invocado, tênis em branco, camisa aí toda invocada, o homem é bom. E pra quem não sabe, pessoal, isso aqui é aquela região ali do Novo Mundo, antiga colônia Santa Marta ali, que liga para Senador Canedo. Tinha caído aí, agora a obra foi restabelecida aí, uma obra que liga duas regiões importantes aqui da região metropolitana de Goiânia. E aí, fup!